Mar. Não me tirei o mar. Eu acho que o mar é... é tudo. Não sou comprável. De maneira nenhuma. Por nada deste mundo. Sou comprável através do amor, da paixão. Apaixonei-me não sei quantas vezes. Bati-me com a cabeça das paredes e tudo. Até me mandei forrar a Lisboa uma vez. Marquei-me para o bala e sal, daí me mandei forrar tudo. Acho que sou uma mulher que amou sempre a liberdade. Não sou ciumenta. Não tenho nenhuma capacidade de ciuma. De ciuma não tenho. Mas as mães normalmente têm muitos ciumes dos filhos, não é? Das namoradas dos filhos, não é? Nada. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar. E depois eu pergunto. Sim, senhor. Eu estou com uma pessoa e há outra pessoa que gosta dessa pessoa. Ora, se eu gostei dela, porquê que outra pessoa não pode gostar? Porque quer dizer? Depois há outra. Pode dizer, olha, vá-se embora ou fique. Esse era o lema. Mas aquela coisa... Eu acho assim uma coisa péssima, uma coisa doentia, uma coisa... A minha mãe dizia que eu tinha um grande complexo de superioridade. Era por isso que não era ciumenta. E é? Não. Não sou, não sou com os filhos, não sou com os amigos. Nunca fui. Até chegar a um ponto. Foi quando eu cantei a desfolhada. Eu desci as escadas do São Luís e na terceira fila estava a pessoa com quem eu vivia de braçado, uma outra pessoa. E foi por isso que eu ganhei a desfolhada. Só. É hoje. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E com toda a minha avó está a fazer comentários. Maquiadoras, jornalistas e eu assim. Sabes quem está na plateia? E eu disse assim, meu Deus do céu, não, 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 meu Deus do céu. Foi assim que desci. Essa, essa, oh... E eu pensei, vou ganhar. Isso, não sei se isso vai passar, se não vai passar. E quando acabei, pensei para dentro de mim. Já ganhaste, a merda. Sabia mal a letra, estava enervadíssima, era gorda, estava mal vestida. Isso é agora ou não é? E foi. Eu tive cenas muito complicadas com quem faz um filho falo por gosto. Tipo, a ser presa, houve guarda republicana a cavalo. Parece impossível, minha senhora. Falta de educação, falta de respeito para as pessoas, quem faz um filho falo por gosto. Eu ouvi, disse assim, há aqui duas outras hipóteses. Não sabe, não pode ou já se esqueceu. Problema seu, guarda republicana a cavalo. Aí vai ela. Aconteceu-me tudo. Insultos nos restaurantes, tudo. Tudo o que lhe possa passar pela cabeça por causa dessa frase, aconteceu. Eu acho que quando perdi a voz, morri um bocadinho. Quando me disseram, não canta mais. Naquele dia morri um bocadinho. Morri mesmo toda, quer dizer, pronto. E pensei... Eu não falava, portanto. Pensei, o que é que eu faço de mim? A Eduarda tinha dez anos e o Pedro tinha oito. Porquê que teve medo? Muito medo nessa altura? Porque eles passavam fome. Eu podia passar fome, eles não. Eles não. Claro que os meus filhos deram em casa dos meus pais. Se você me perguntasse, se eu não tivesse tido os meus pais como é que era, naturalmente eu tinha ido lavar as escadas. Mas para lavar as escadas tinhas que ia lavar muito bem. Com sabor amarelo, com aquilo tudo, à séria. Qual se faz ou se está quieto. Não é? Problema nenhum fazer qualquer coisa. Em Espanha, por exemplo, desde 1985, uma mulher que quer ter um filho, tem a procuração médica assistida, é legal. Sim. Aqui não. Porquê? Eu decidi ter os meus filhos. Eu também não estava casada. Claro que tinha um senhor com quem lê umas quecas. Os filhos ainda não... Pronto. Mas se tivesse que ter, por inseminação artificial, ou algum dos meus quisesse ter, eu apoio iria incondicionalmente. Mas por que não? É capaz de estar muito ligado à religião católica. Eu acho que toda a gente tem direto ao amor. Não vale a pena discutir amor, amizade, ternura. Não são coisas discutíveis. Somos uma família disfuncional, mais funcional que a maior parte das famílias. Porque cá em baixo, só como que... Vivemos cada um, não vivemos em Berlim, a outra vive não sei quê, mas há cá em baixo uma raiz muito, muito agarrada, que não tem nada a ver nem com beijos, nem com abraços, nem com telefonemas, nem nada, nem com água e pedes. É uma coisa que eu não sei explicar. E isso... E eu queria que continuasse através dos meus netos. Que eles fossem capazes de ser pessoas corretas, honestas, frontais, verticais. A única coisa que eu espero é que os meus netos se lembrem que tiveram uma avó. se ela cantava ou se cozia batatas ou se fritava peixe, não me interessa nada. Espero que se lembrem que tiveram uma avó que os amam muito. Eu tenho falado muitas vezes, quer em privado, quer em público, do cancro. Há muitas mulheres em Portugal, a maioria das pessoas, com muito mais valimento de qualquer de nós que fala disto. Que estão escondidas lá atrás, que ninguém sabe, que não têm a capacidade de ter os tratamentos que eu e outras pessoas tiveram. Que não têm alguém para lhe dizer, eu estou aqui, dá cá a mão. Este país está cheio de gente valente, de gente maravilhosa, passar horas do diabo. Naturalmente eu terei alguma força, eu percebo. Eu tenho o tempo e a idade que me permite dizer coisas que as pessoas não podem dizer porque ou ficam sem emprego ou não têm ordenado. E eu, com esta idade, posso permitir-me falar por aqueles que não podem falar. E se eu puder falar por aqueles que não podem falar, falarei até ao fim dos meus dias. os médicos que me rodeiam, e são muitos, de várias ondas e de várias maneiras, como toda a gente sabe, não preciso de entrar em explicações, dizem sempre que você tem qualquer coisa que ninguém percebe o que é. Isto são médicos, e padres. Havia um padre que dizia à minha mãe, seu filho tem qualquer coisa que eu não sei o que é. Sempre tratei os padres para o doutor. Por amor de Deus. Há várias pessoas que dizem isso. E alguém já deu um nome a isso? Não. Eu também não sei. Não faço a menor ideia. As pessoas dizem que é uma força que nunca acaba. É uma força de natureza. Tenho muita coragem e não chore. É mentira. Já chorei horrores. Medos tenho alguns. Não apetece nada morrer. Se há estas histórias que eu não tenho medo de morrer, é mentira. Tem. Oh, que história! Está lá o meu pai, está a minha mãe, está o Varela, estão as minhas tias, estão as minhas avós, estão os meus primos. Mas depois estão cá os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, as cantigas, os meus colegas, alguns de quem gosto muito, por quem tenho muito respeito. É pá, deixem-me estar mais cá um bocadinho. O que é que a vida ensinou ao fim destes anos todos? O que é que é mais importante? Mesmo? Ter a coragem de olhar para o lado, ter a coragem de dizer é pá, eu não estou bem, eu tenho que me emendar. Ter a coragem de ser humilde. Às vezes ser humilde custa. Às vezes engolir sapos custa. Às vezes estar sozinha custa. É sozinha, Simone? Sente-se sozinha? Às vezes sinto. Mais vezes ou menos vezes? Mais vezes. Mais vezes. Este nosso mundo é um mundo de uma falsidade absoluta. E há uns anos eu comecei a pensar que era preciso aprender a viver sem palmas. Já aprendeu? Aprendi. Foi um dos grandes dramas da Amália. Foi a solidão. Aprendi. Simone, tenho medo. Que a esqueçam um dia. Não, não tenho medo nenhum. E o resto são cantigas. De verdade. Não, não tenho medo. É um dos grandes problemas. De verdade. É um dos grandes problemas. E dois. Um dos grandes problemas. E um dos. Obrigado.